A ansiedade é tão grande. A ansiedade é tão grande, gente. Eu queria começar já antes de tudo isso, antes dessa minha jornada, agradecer. Agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a Deus pela saúde, por tudo, tudo mesmo, sabe? E eu tenho certeza que tudo lá vai ser maravilhoso e que vai ser abençoado. O mais legal de estar começando a falar com vocês assim, é que eu não tenho nenhuma expectativa do que vai acontecer. Então, eu só espero melhor e eu sei que lá vai ser incrível e eu tô muito ansiosa de poder compartilhar tudo isso com vocês. Então, enfim, eu sei que eu comecei meio que de trás pra frente, passa um filme na cabeça assim, sabe? Mas vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso e eu sei também que essa é a primeira de muitas. Gente, eu queria ter filmado mais pra vocês aqui na minha conexão, mas meu voo tava atrasado, fui muito corrido. Então, quando eu chegar em São Paulo, a gente conversa um pouquinho, tá bom? Cheguei aqui em Guarulhos agora. Tô indo pro hotel, tá, gente? Tô indo pro hotel e tem uma coisa que eu tô querendo fazer. Ai, meu Deus, tem uma coisa que eu tô querendo fazer desde que eu cheguei. Ai, cheguei. Ai, peraí, deixa eu ver aqui no meu quarto. 27, 02. Nossa, eu sou péssima pra fazer isso. Não sei, sério assim, por quê? Ai, meu Deus, como é bom chegar. Ai, uau. Meu quarto. Que lindíssimo. Vai comer bom, tá, gente? É, bem perto. Dá pra ir a pé pro Mercadão de lá. Por aqui, você tá lá, 25 ali. Aham. Ela é 25, né? Sim. Tigena do lado esquerdo, você vai lá, direita. Sim. Mais perto, né? Ai, gente, olha eu aqui de novo no meu restaurante favorito aqui de São Paulo. Que gostoso. Minha carinha tá inchada, mas tô tão feliz, gente. Não tem nada pra reclamar. Ontem eu fiquei de fazer um tour aqui pra vocês, mas tá uma bagunça, gente. Aqui tá tudo bonitinho porque eu tirei as coisas, mas ali do outro lado, só Jesus na causa. Bom dia com o look de hoje. Como vocês certamente já viram no meu Instagram, eu posso mostrar aqui no vídeo pra vocês. Essa camisa com essas aplicações lindas. Olha só, amo camisa. Esse meu colar de chavinha lindo. Essa bolsa preta e branca maravilhosa, bem clássica. Uma saia midi preta e vou usar um óculos mais retro mesmo. Porque, né, hashtag não sou obrigada a ficar extremamente clássica. A gente tem que dar uma quebrada nesse look. E vou usar essa bolsa aqui linda no look de hoje. Chegou o grande dia. Tô indo e vou registrar tudo pra vocês, tá? Cheguei, gente. Assim que eu estiver entrando lá, na verdade eu nem sei. Olha só, meu Deus. Espero que eu tô emocionada. Olha isso aqui. Quanta coisa linda. Olha só. Arrasou. Daqui a pouco eu volto pra gente conversar mais um pouquinho. Nossa, olha essa parede aqui. Eu fiz umas fotos bem bonitas aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Se for bem bonita. Ela é linda. Claro que eu vou mostrar inteiro depois, né? Mas tem que ficar registrado comigo aqui de fundo. Porque, tipo, isso aqui é o primeiro passo. Primeiro passo de muitos eventos que virão por aí. Aqui essa parede, que linda. Olha só esse vestido que maravilhoso. Lindo. Arrasou. A frase mais linda de todas. Today is today. Hoje é o dia. Tipo, o primeiro, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que amor Ai, que lindo Obrigada Uma coisa boa de estar sempre aqui Eu sei da garela do jeito que eu sou É conhecer sempre gente nova Falou Oi Oi Eu sei da garela do jeito que eu sou Ai, depois desse dia maravilhoso Eu vim aqui no Carrefour Pegar alguma coisa pra fazer no quarto mesmo Eu nem tirei as pulseiras ainda só Tomei um baninho com elas mesmo Porque eu sou dessas E eu vou pegar alguma coisa pra comer no quarto Rapidão aqui, tá? E quando eu chegar lá Eu falo mais um pouquinho com vocês Da outra vez que eu vim Que foi em dezembro Não tinha esse shopping aqui ainda Ele tá bem grande Tá bem espaçoso Ficou legal Bom, deixa eu descer lá Pra pegar alguma coisa pra fazer no micro-ondas Aí depois a gente conversa um pouquinho, tá? Eu tô muito feliz Já chorei Já agradeci E quero continuar agradecendo por tudo isso Eu fui convidada pra sair Mas eu não quis, não Eu prefiro descansar Porque amanhã tem mais Então Eu queria agradecer as meninas Pelo convite pra jantar Eu sei que ia ser maravilhoso Mas, gente, eu não tô aguentando, não Então por isso que eu vim aqui, ó No Carrefour Quando eu chegar no quarto Eu mostro pra vocês Que eu vou aguentar, tá? Gente, olha o meu nariz descascando Uma dica aqui Pra quem vai viajar Pra alguma coisa importante Não façam pile antes de viajar A culpa foi toda minha Fui eu que inventei de fazer perto E olha só o que aconteceu Tô com o nariz descascando Eu tô com uma pele muito bonita Muito linda Magda, você cuidou de mim com muito amor Só que eu devia ter feito isso Uns três ou quatro dias antes Pra não chegar no dia dos eventos Que é importante estar com a nariz assim